Boa noite, meus amores. Hoje eu vim falar de uma marca que eu trabalho tem 10 anos e que eu adoro os produtos dela e eu estou amando a cápsula, é berinjela da Elinete, que é essa daqui, a cápsula vem assim e eu estou amando o porquê. Quando eu tomo a cápsula de berinjela ou a berinjela com água e limão mas hoje eu tomo somente a cápsula de berinjela. Eu faço muito xixi, mas muito xixi. A minha barriga, gente, ela fica assim, sequinha com berinjela. E a cápsula não é o diferente, nada, nada, nada em relação ao suco de berinjela com limão. E eu faço muito xixi, parece que ela me dá muita energia. Outra coisa que eu amo dela é que eu emagreço muito rápido, entendeu? Eu acho que ela trabalha o xixi, 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 xixi de líquido, ela trabalha isso assim, para quem tem ação de líquido, essa é a cápsula aqui ela é tudo gente, ela é tudo de bom e é uma cápsula que eu amo de paixão, vocês podem comprar Arevante à vontade, porque ela é ótima, entendeu? Outra cápsula que eu irei falar também é a cápsula do chá de oliveira, que ele emagrece, ele é ótimo para quem tem pressão alta, que ele abaixa a pressão, essa, a cápsula gente, aqui, a minha tá quase acabando, ela é excelente, ah e outra coisa que a cápsula faz minha tá quase acabando, conhece? Gente, ela é um luxo, quando eu tomo ela e a berinjela a hora que eu tomo somente a berinjela, não acontece nada não, não acontece nada disso não, mas assim, eu tomo dois, depois a minha xixi fica aqui, e o chá de oliveira também é ótimo para eliminar a gordura do corpo, então eu tomo dois, eu ia falar só da berinjela, mas aí, ele fica muito curtinho, e eu não gosto muito de ver de curtinho assim não, então, ele é ótimo, vocês podem procurar quem vende a marca Elinete, que é excelente, tudo o da marca em cápsula e em outros produtos, que irá entrar agora no blog, canal e tudo, é ótimo, então, é isso que hoje eu vim falar, espero que vocês adorarem a surpresa, hoje eu tô linda, então, gente, é para, é para o vídeo, então, oh my god, sim, é melhor, né? eu brincando, eu adoro brincar, né, gente, então, é isso, gostem muito do meu vídeo, se inscreva no meu canal, por favor, por favor, me segue no blog, www.carinapadilha.blogsport.com, me segue lá, e me segue no meu Instagram, tá grande, aqui, tá cheia, o dia, fotos maravilhosas, que eu sempre posto, tá bom? Beijos, até a próxima semana, tchau!